Chega de gastar dinheiro pra decorar a sua casa, eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo 10 itens bonitos, itens de luxo, itens modernos, aquele que decora o seu ambiente sem gastar ruim. Se você quer decorar a sua casa com itens barato, mas sem perder o objetivo de luxo e modernidade, agora que você vai ver aqui comigo 10 itens de luxo que eu separei pra vocês, ok? Pra decorar o ambiente aí na sua casa, gastando pouco dinheiro. Esse aqui é um dos vídeos, galera, que eu gosto muito de trazer porque leva até você opções baratas de decorações, objetos, itens de decorações baratos, onde você pode decorar a sua sala, seu quarto, sua cozinha, sua sala de jantar, sua varanda, você pode decorar vários ambientes na sua casa gastando pouco. Então, pegue papel e caneta e aproveite que esses 10 itens aqui eu pesquisei muito pra trazer pra vocês. Inclusive, vou deixar pra vocês os links deles aqui na descrição. Édipo, legal, você me trouxe as dicas e me mostrou os objetos, mas cadê o link de compra desses produtos aí que você trouxe baratinho? Então, estão todos aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Já aproveito também pra te fazer um convite, você que quer ter a fachada da sua casa bonita, pintada com cores modernas, cores que são tendências, ok? Cores em tons de cinza, cores em tons de bege. Quer pintar a fachada da sua casa, a área externa da sua casa com cores legais? Mais dois e-books meus, que eu mesmo criei com cores que eu utilizo nos meus projetos, estão aqui embaixo também na descrição pra você adquirir e ter sucesso na pintura da fachada da sua casa, tá bom? E por último, se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixa o seu curtir, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário também que eu quero ver a sua opinião sobre esses 10 itens que eu separei pra vocês aqui. Bora pro vídeo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o Edipo Arquiteto e como eu falei aqui no início, é um vídeo que eu gosto muito de trazer pra vocês e sem enrolação, vamos direto aqui pra esses itens. São 10 que eu separei pra vocês, alguns tem valores bem baixinhos assim, bem legais de você comprar e decorar algum cantinho da sua casa e outros tem um valor mais ou menos assim agregado, mas também em relação a outros da mesma linha, são baratos, que eu vou te mostrar aqui agora. Bora lá. Primeiro item, galera, um ripado feito de EPS ou de gesso. É mais barato, você mesmo pode fazer e decorar uma parede na sua sala, no quarto e até mesmo no lavabo. Você que gosta da decoração ripado, tá? Quando a gente fala de ripado, a gente lembra logo da marcenaria, mas lembre-se que é possível também você ter essa decoração nessa sua parede da TV, aquela faixinha lateral ao lado da cama de casal ali, sabe? Em cima do criado mudo ali nas laterais, aquela mesinha que a gente tem de canto. Você pode criar também ali no lavabo, a gente pode criar uma faixa decorativa com ripado, tá? Só que não é só em marcenaria que você pode ter essa decoração na sua parede. Você pode ter em gesso, ok? É muito comum a gente ver a galera decorar uma parede no estilo ripado com gesso, plaquinhas de gesso em 3D com modelo ripado e também em EPS, que é um excelente material, baratinho, você mesmo pode fazer na sua casa e trago aqui também um terceiro material que você pode utilizar. Ele é um tipo de PVC, um tipo de plástico que você vai colando ou com dupla face, com cola de contato e você tem várias cores, galera. Vocês não tem noção da quantidade de cores, de modelos de, sabe? Ah, um ripado é mais larguinho, outro mais fininho, um tem um espaço maior. Tem vários modelos. Então não se prenda somente à marcenaria para ter um ripado na sua casa. É tipo, gostaria de ter um ripado na parede da minha TV. Não tenho dinheiro para contratar, já fiz um orçamento aqui com marceneiro e ficou muito caro. Vou deixar aqui na descrição para vocês os links desses modelos que eu estou comentando para vocês aqui. Você pode utilizar em EPS, em gesso e também em PVC. Segundo item, galera, que também é um absurdo de barato para você que tem forro feito na sua casa aí, que é o mini spot. É um tipo de luminária de embutir que traz um charme muito legal ao ambiente. Além de ser barato, você pode usar em qualquer ambiente da sua casa. O mini spot, ele é um tipo de spot que você conhece muito bem, só que bem pequenininho, sabe? Tem modelos redondinhos, quadradinhos, enfim. Iluminação branca quente, branca fria, branca neutra, você vai escolher, tá certo? Vou deixar também na descrição aqui o link dele para vocês. Não é aquele spot comum, tamanho tradicional, 10x10 assim. Ele chega a ser bem pequenininho, 5x5, muito legal para você colocar, para decorar, por exemplo, aquela prateleira que você tem ali no seu painel, na sua sala, aquela prateleira que você tem no seu corredor. Isso eu estou te falando para você que tem forro na sua casa, seja forro acartonado, em drywall, né? Forro em drywall, forro de plaquinha não tem problema, forro de PVC, forro de madeira. Você tem forro, o spot de embutir é para essa decoração. É um detalhezinho que você olha, sabe quando você olha, vamos lembrar aqui, vamos trazer aqui para a nossa realidade? Quando você olha para o céu, você vê aquelas estrelas, você vê aquelas maiores, você vê aquelas pequenininhas. Aquelas maiores é os spots comuns que a gente conhece. Aquelas menorzinhas é esse modelo aqui, mini spot. Só trazendo a sensação para você aqui do que é esse objeto. É muito legal, muito bonito, vale a pena você investir, você que tem forro feito na sua casa e utilizar mini spot. É mais um acessório no teto ali de decoração, é mais um item de decoração que também vai iluminar o seu ambiente. Terceiro item, galera, olha só, LED na cabeceira da cama. E também o LED no armário da cozinha, por que não? Além de dar uma vida nova ao ambiente, trazendo uma sensação boa de iluminação auxiliar, é muito barato e também é um item que você mesmo pode fazer e pode instalar. Eu acho demais, eu acho muito legal, sempre que eu posso, eu coloco nos meus projetos aqui, aquele LED na parte de cima da cabeceira da cama, para dar aquele banho de luz de baixo para cima na minha parede lá da cabeceira da cama. De repente a gente tem um papel de parede bonito, a gente tem um ripado bonito, a gente tem uma decoração de marcenaria, alguma coisa a gente tem ali e aí a gente coloca aquele LED em cima da cabeceira, fica um espetáculo, tá? E além da cabeceira também tem um LED na nossa cozinha. Imagina você, tem a bancada, tem o gabinete, tem a pia, tem ali o revestimento e tem aquele móvel acima da sua bancada. E ali embaixo você coloca aquele LEDzinho para dar aquele banho de luz nessa sua parede ali da sua cozinha. E fica espetáculo, galera, fica muito legal. É um item também baratinho, uma fita de LED de 5 metros aí, vou deixar também o link desse modelo, desse produto aqui na descrição para vocês. Você mesmo pode instalar, tem modelos que você já pluga diretamente na tomada e estica ela colada com dupla face, muito legal, muito fácil, você mesmo pode instalar, tá bom? Então é um item que eu acho muito legal para você colocar na cabeceira da sua cama e também no armário da sua cozinha dando uma luz nova, um ambiente novo, uma iluminação nova, aquela sensação bacana de ter uma iluminação, um banho de luz nessa nossa parede. Lustre em LED para mesa de jantar. Tem vários modelos que você pode instalar na sua sala de jantar que realça o ambiente, ilumina, traz vida para a sala e é uma ótima opção barata para decorar a sua sala de jantar. Lustre em LED, galera, geralmente é um item, é um produto que você pensa que é muito caro. Às vezes você chega na casa de alguém, de um colega, de um amigo, você vai em algum lugar e você vê um lustre bacana, bonito, um lustre grande, você fala, nossa, isso deve ter custado uns 10 mil reais, né? Isso deve ter custado uns 15, 8, 10, 12 mil reais. E não, tem modelos de lustres, galera, que vocês não têm noção, custa, sei lá, vou chutar aqui, de acordo com o que eu já utilizei, 400, 600, 800 reais, alguns modelos assim maiores, mais potentes, 1.500, 1.400 reais, tá? Então, às vezes, um único item traz tanta vida para o seu ambiente, para a tua sala de jantar, que você não tem noção. E você que imaginaria, você passa num lugar, você vê uma loja lá de lustre, você vê aquela coisa gigante, você fala, nossa, esse sim custa, aquela coisa gigantesca, cheia de cristais, que é feito artesanalmente, tá? E aí sim, esse modelo vai passar de 10 mil reais. Mas tem modelos de LED e modelos dos mais diversos possíveis para te agradar, tá certo? Para você instalar na sua mesa de jantar, na sua sala de jantar lá, trazer luz, trazer vida, dar um destaque para o seu ambiente, porque você que não sabe, o lustre é um item muito importante na decoração da nossa sala de jantar. Não é só a mesa, não é só o piso, não é só a parede atrás da mesa, o lustre também. Ele faz parte dessa nossa decoração e você tem que caprichar na escolha desse lustre para decorar esse seu ambiente, tá bom? Vou deixar para vocês aqui na descrição também alguns modelos que eu já utilizei em projetos meus, acessíveis, né? De 400, 500, 800, 1.500, depende do seu gosto, do seu modelo que você quer instalar aí na sua sala de jantar. Vou deixar para vocês na descrição aqui do vídeo. Granny Stone, galera, esse aqui é um revestimento que traz um efeito que imita pedras naturais. Pode ser usado em ambientes internos e externos, com design moderno e uma aparência aconchegante, criando belos efeitos decorativos. E o melhor de tudo, você mesmo pode instalar na sua casa. Imagina você comprar um produto decorativo que imita, que traz aquela sensação das pedras naturais, você que quer ter essa decoração numa superfície aí na sua parede, num piso, numa área externa, enfim, independente do ambiente. Você quer ter essa sensação, você quer ter essa decoração, esse design na sua parede, no seu piso, tá? O Granny Stone é um produto da nossa parceira aqui do canal, LT Shine, todo o grupo, né? Dry Leves é nossos parceiros aqui do canal e é um produto que está revolucionando o jeito de decorar uma parede, trazendo de volta o efeito de pedras naturais para a sua parede, tá certo? É muito legal. Eu já vi alguns vídeos, já tive a oportunidade também de conhecê-lo pessoalmente, tá certo? É um produto muito legal, muito bacana e vale muito a pena para você que quer ter uma decoração de pedras naturais na sua parede, na superfície aí da sua casa, tá bom? Quer aprender? Quer de repente? Eu vou trazer para vocês um passo a passo aqui, te mostrando, te ensinando a aplicar esse produto. Mas tem vídeos aqui já no YouTube de parceiros também da LT Shine, de amigos meus, youtubers que já ensinam você a aplicar, tá bom? E vou deixar aqui na descrição também o link do site, tá certo? Para você comprar esse produto, você que se interessou pelo Grand Stone, você pode comprar esse produto diretamente pelo site do Escuta o Velho, é o site Escuta o Velho, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Você entra lá, compra o tamanho da embalagem que você vai ler lá, você vai ver a quantidade que tem do produto e indicado para quantos metros você vai aplicar na sua parede e bora ser feliz. Bora ter uma parede aí com revestimento, trazendo a sensação de pedras naturais, decorando essa nossa superfície. Abajur no canto da sala, galera. É um item barato que além de trazer uma opção de iluminação, decora o ambiente também e fica muito legal. Não pense que abajur é simplesmente aquele objetozinho que fica lá em cima daquela mesinha de canto, tá bom? Não pense que abajur só serve para colocar ao lado da cabeceira da cama, não. Existem modelos de abajur muito legal para você utilizar no cantinho da sua sala, da sua sala de TV, tá? É muito legal, é muito indicado você utilizar nesse ambiente, na sala de TV, aqueles abajur que pega do chão, fica lá no cantinho entre um sofá e outro ali e sobe, faz aquele arco. Eu acho demais, eu acho muito legal. Não só esse modelo, tem vários, tá? Você que gosta, você que quer ter um... Imagina você assistir uma televisão, pensa comigo aqui, ó. Você assistir uma televisão com um abajur desse na sua sala de estar. Lá no cantinho, sabe? Tendo aquela iluminação ambiente, bem clarinha, bem fraquinha, bem, sabe? Suave naquele branco quente e você está assistindo a sua novela, o seu jogo, o seu filme. É muito legal, galera. E é um item, é um item que decora demais o ambiente. Gente, você que quer um item que se destaque ali no cantinho. Sabe aquele cantinho morto da sua sala, da sua sala de TV? Coloca um abajur desse aqui pra você ver o realce que traz. Sabe? Aquele vazio que tinha naquele seu cantinho fica preenchido com esse item de decoração aqui que eu acho muito legal. Vou deixar também pra vocês aqui na descrição o item, o link dele pra você escolher. Mesa de apoio na lateral do sofá. Se eu acabei de falar do abajur, pra você que tem um estilo de sala mais clássico, essa mesinha é muito legal pra decorar e também muito funcional. Acabei de falar pra vocês do abajur, mas tem também... Se você já tem muita iluminação, se você não gosta do abajur, não tem problema. Uma mesinha aqui vai cair bem pra você. Tá certo? É um item de decoração. Você escolhendo um modelo legal aí, dá uma decoração muito legal. Um item, um objeto ali que vai compor a decoração na sua sala de jantar, tá? Na sua sala de estar principalmente, tá bom? Tem modelos muito legais. É funcional. Pra você que de repente tem um sofá que não tem aquele encosto, pra você colocar as coisas lá, celular, essas coisas e tal, você coloca uma mesinha de canto ali, é uma mesinha funcional. E é uma mesinha também que decora, tá bom? Não pense que ela só vai servir pra colocar o celular em cima, não. Ela vai servir pra decorar também. Dependendo do modelo que você escolher, ela vai te ajudar demais a decorar esse seu ambiente. Então é mais um item que eu trago pra vocês aqui, esse nosso sétimo item. Uma mesinha de apoio na lateral do sofá aí da sua casa. Pesquisa bem e vou deixar pra vocês também aqui, que eu acho muito legal esse item de decoração pra sua sala. Espelho decorativo redondo ou orgânico. Bora trazer vida na decoração aí pra aquele cantinho, pra aquele ambiente seu sem vida. Bora trazer uma decoração. Esse modelo de espelho, além de funcional, decora e muito o ambiente. Modelo de espelho orgânico, ele tem geralmente um modelo aí mais aleatório, que eu acho sensacional. Sabe? Você utilizar numa parede na sua sala de estar, na hora que você vai sair pra... Você vai sair da sua casa. Aí você tem uma parede lá que tá meia morta, tá? Coloca um aparadorzinho ali embaixo e bota um espelho orgânico ali pra você ver a decoração real que traz pra aquele a sua passagem, pra aquele seu canto lá. Ah, é, tipo, não curto muito o espelho orgânico. Coloca ele oval, aquele círculo mesmo. Sabe? Tem uns que tem um modelo que puxa, assim, a fixação dele do teto. Alguns modelos em couro, tá certo? Eu acho muito legal você utilizar um modelo de espelho orgânico pra decorar vários ambientes da sua casa. Não é só a sala, não. Tem muita gente que gosta de utilizar na penteadeira, tá? Você que, lá no seu quarto, no seu suíte, montou também a tua penteadeira, vale a pena você utilizar um modelo de espelho assim, no lavabo, tá certo? No lavabo também é um ambiente muito indicado pra você utilizar o espelho orgânico ou o espelho redondo, não tem problema. Mas é um modelo, é um item muito legal, muito bonito, que traz vida, tá? Traz realce, traz aquele ambiente decorado com modernidade aí pra sua casa, tá bom? Então, é um item também que eu queria muito trazer pra vocês aqui. É um item, às vezes, que até passa desapercebido. Ah, um espelho? É, é um espelho. Mas, dependendo do modelo, sim, ele decora muito esse seu ambiente. Nosso nono item aqui, eu quero trazer pra vocês uma discussão. Puff com acabamento em linho, ok? Redondo. Podemos usar em uma sala de estar, numa varanda. Serve também para uma penteadeira, por que não? E é um objeto muito funcional. Não me venha falar que você tem na sua sala aqueles puffs quadrados com desenho de super-herói, de paisagem, azul, vermelho, amarelo, que não faz nenhuma composição com a decoração dessa sua sala. Preste atenção. Quando a gente está falando de modernidade, quando a gente está falando de decoração clean, de objetos de decorações que se combinam com o restante da decoração desse seu ambiente, aquele puff quadrado que você comprou por R$15,00 lá na... Você passou em algum lugar e viu aí aquele puff por R$15,00, R$20,00. Esqueça isso. Não me faça isso na sua sala. Não me mande foto lá no nosso Instagram, como eu já recebi aqui, de você, seguidor nosso, que eu já troquei várias ideias. Vocês pensam que não, né, galera? Mas eu leio os comentários de vocês, eu não consigo responder todo mundo, porque é um volume muito alto, tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo nosso Instagram. E se você já não me segue lá pelo nosso Instagram, segue lá. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do nosso Instagram, tá bom? É por lá que eu posto o dia a dia das obras. Aqui eu tento ser mais objetivo. Lá é mais o dia a dia ali na prática para você ver. Tudo que eu trago para vocês aqui, galera, no YouTube aqui de dicas de decorações, são coisas que eu faço nos projetos meus, tá? Então é por lá que você vai ver. Poxa vida, o que o Edipo trouxe naquele vídeo lá no YouTube, ele não está falando besteira, não. Ele mostrou lá no Instagram. Então segue a gente por lá também, tá bom? E o puff não é um objeto que você vai me fazer de decoração. Aquele puff vermelho, verde, azul, amarelo, com aquelas flores, com aquele objeto. Enfim, você tem que usar um objeto, além de ser funcional, o puff é um objeto funcional. Você que tem uma salinha pequena, tem aquele sofá, sabe? Sofá de dois lugarzinhos ali, uma pequena poltrona, bota um puffzinho lá em linha, um acabamento em linha, uma cor clarinha. Você vai ver que você vai decorar. É um objeto de decoração. E é um objeto que é clean, é suave. Esqueça aquele quadrado colorido. Coloque esse modelo que eu estou te colocando aqui, que eu vou deixar para vocês também na descrição desse vídeo aqui. E por último, galera, é um modelo, um estilo, um item de decoração que eu já trouxe para vocês aqui várias vezes no canal, que é o jardim vertical. Para você utilizar não só na sua sala, na sua sala de TV, na sua sala de estar, mas também na varanda, ou até mesmo no lavabo. Traz um ar mais natural para o ambiente, uma sensação de paz e aquele contato com a natureza. Você que gosta de ter aquele contato com a natureza, mas não tem tempo de cuidar das suas plantas naturais, o jardim vertical é uma excelente opção, para você usar, decorar e ter esse contato, essa sensação de contato com a natureza. Tá bom? Jardim vertical. Eu já fiz alguns projetos aqui, onde eu utilizei na lateral do painel da TV, já utilizei em uma parede, na minha, na varanda do cliente, já utilizei no lavabo também. No lavabo, isso mesmo, já utilizei também no lavabo. Então, é um estilo, é um produto, é um item de decoração que eu gosto muito de utilizar quando cabe nos projetos. Tá? Quando você tem a possibilidade e tem tempo para cuidar de plantas, de vegetação na sua casa, você pula para o modelo natural, que eu acho espetacular. Mas você quer ter essa sensação, você quer ter esse contato ali com a natureza. Sabe quando você deita lá no seu sofá, senta no seu sofá, vai assistir uma TV e quer ter esse contato com a natureza? O artificial cai muito bem. Tá certo? Então, galera, são 10 itens de decorações baratos, ok? Como eu falei no início do Vites aqui, ó, 10 itens de luxos, ok? Baratos e bonitos para você decorar a sua casa, decorar a sua sala, sua varanda, sua suíte, o seu lavabo. Tá bom? São itens que eu separei que eu pesquisei. Todos os links de compra deles estão aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá? Com valores que se você pesquisar, você vai ver que são itens baratos. Eu não colocaria aqui jamais um vídeo trazendo opções baratas para vocês com valores absurdos na descrição aqui, de produtos da descrição. Então, se você pesquisar, você vai ver que são valores ali de médio para baixo, tá bom? Com exceção aqui, vou ser sincero contigo, do Lustre, tá? Porque o Lustre tem modelos que você pode colocar absurdo de valores aí, vai do seu gosto. E tem modelos que eu vou deixar para vocês aqui na descrição que tá ali 800, 400, 500, 1000, 1500, vai do seu gosto, tá bom? Eu deixei o que mais ou menos eu indicaria você comprar com baixo custo, tá bom? Todos os links, tá? De compra desses produtos que a gente viu aqui nesse vídeo estão aqui na descrição desse vídeo, inclusive o do Granestone, que é um produto de acabamento para parede, trazendo aquela sensação de pedras naturais. Tá o link também aí do site do Escuto Velho para você adquirir, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, gostado, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo, espero que vocês tenham curtido legal aqui, tá bom? E eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.